Olá, meus amigos, bom dia. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Que a paz esteja na sua casa, que Deus te abençoe. Hoje, eu, Padre Alessandro Campos, quero abençoar você que está com depressão. É, todos nós, sem exceção, às vezes temos uma caidinha pra depressão, né? Ah, um pouquinho triste, ah, hoje eu tô um pouco triste, eu tô angustiado, tô amargurado. É o caminho pra depressão. Claro que quem cultiva esses sentimentos ruins, vai cultivando de pouquinho em pouquinho. Já viu aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é, é assim mesmo que acontece. Se você for cultivando aquele sentimento ruim, por menor que seja, certamente você vai somando. Vai somando, vai somando, daqui a pouco você está numa crise. E numa crise, a ponto de que você tem até mesmo que procurar um profissional da área da saúde pra te ajudar a sair dessa situação. Você tem que, de repente, até entrar com medicação, com tratamento. Procura psicólogo, psiquiatra. Vai procurar um profissional da área. Por quê? Porque você cultivou de pouquinho em pouquinho aquele sentimento ruim ou aqueles sentimentos ruins. Hoje eu quero orar por você que vem cultivando, por menor que seja, esse sentimento de tristeza, que depois se resulta numa depressão. Abra o seu coração agora. Abra o íntimo do seu coração e diga pra Jesus Cristo que você não sabe mais o que fazer. Não sabe mais o que fazer com tanta violência, com a dor, com a falta de amor. Jesus Cristo fará a diferença quando você não mais souber o que fazer com esses sentimentos ruins que estão te incomodando. É? Você não sabe mais o que fazer, não é? Pois bem, então, hoje Deus preparou exatamente esse momento pra que você pudesse sintonizar aqui e escutar esta palavra que vai mudar radicalmente a sua vida. Se você quer mudar, mude com Jesus Cristo e mude agora. Deixe Jesus Cristo fazer a diferença na sua vida e receba agora a benção de Deus pra você, pra sua família e sobretudo pra você que está com esse sentimento de depressão e de tristeza. Talvez não seja você, mas seu filho, seu marido, sua mulher, alguém da sua família. Coloque na intenção agora e vamos pedir uma benção especial. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoa, Senhor, esta pessoa que está me ouvindo agora. Esta pessoa que está com depressão, que está com tristeza, com angústia. Esta pessoa que está sofrendo, que já acumulou esses sentimentos ruins que foram sendo cultivados aos poucos. Quebra Jesus com toda maldição, caia por terra toda a enfermidade do corpo e da alma e livra esta pessoa deste sentimento ruim, que é o sentimento da depressão. Cura, Senhor, esta pessoa agora, pelo poder do teu nome e do teu sangue. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.